É isso. Nessa primeira fase, é importante o fluxo de ar não parar. É isso que é importante. Você sentiu que deu uma parada com a garganta? Daí não pode fazer. Vou fazer uma vez pra você escutar. Vou meio que fechar. Você até vê aqui, né? Isso não pode acontecer. Você tem que manter constante. Ótimo. Porque, às vezes, já aconteceu de um aluno, às vezes, começar com outro professor e aconteceu já comigo de fechar. Então, acaba viciando. E isso, mais pra frente, o aluno tem dificuldade de abrir esse fluxo, né? Depois, a gente vai aprender a articular. Articular o som. O que é articular o som? É você dar um leve toquinho na palheta, mas sem fechar a passagem de ar, pra você pegar esse fluxo, né? Só que, você vai fazer o seguinte. Você vai tocar, vai manter o fluxo e a língua que vai fazer essa nota, né? Eu vou fazer uma vez, pra você ver, ó. Só que o fluxo não parou. Né? Então, por isso... A ossidação é a língua interrompendo ali. É isso? É. Ela nem chega a fechar. É como se fosse assim, ó. Du, 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 du. Porque a palheta não fecha a boquilha. Ela só encosta, ó. Do... O fluxo tá constante. Né? Legal. Não aconteceu que legal.